O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. O prêmio João Crisóstomo Arns de 2018, conferido pela Câmara Municipal, teve como um dos contemplados o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca. Uma palavra muito importante para a dinâmica da Universidade é reconhecimento, que pode vir de diversas formas. Na noite da última quinta-feira, foi por meio de uma homenagem entregue ao reitor Ricardo Marcelo Fonseca na Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba. A premiação para referências da cultura e da educação na cidade é entregue desde 1994. O nome do reitor foi uma indicação do vereador professor Euler. Eu passei a minha vida inteira, e ainda continuo, dando aula em cursinho preparatório, os vestibulares, em especial aqui no Paraná, o mais desejado de todos, que é o ingresso na Universidade Federal do Paraná. Então, no momento que eu tive a chance de fazer uma homenagem, lógico que eu pensei justamente na Universidade Federal do Paraná, a primeira do país. O reitor discursou em nome de todos os homenageados e agradeceu à Câmara por colocar no centro das preocupações a educação e a cultura. Segundo ele, são essas duas áreas que moldam e civilizam o ser humano. Eu acho isso muito importante como um gesto de aproximação do Legislativo Municipal com a Universidade. e, em particular, eu fico muito grato ao vereador professor Euler, que foi quem teve a iniciativa de fazer essa generosíssima oferta e que isso seja o início, na verdade, de um diálogo que se torne cada vez mais próximo e que, de fato, coloque junto o município de Curitiba com a nossa Universidade. A UFPR e a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes firmaram uma parceria importante que liga a pesquisa acadêmica com o desenvolvimento da agricultura. Confira. As pesquisas feitas dentro da UFPR impactam além da Universidade. É o caso do acordo entre a UFPR e a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, a AMP. O convênio permite que diversas pesquisas sejam viáveis, com o objetivo da promoção de crescimento natural e sustentável na agricultura. Olha, eu acho que esse é um caso exemplar de sucesso entre aquilo que a Universidade tem como pesquisa, como produção acadêmica, na sua interlocução com o setor produtivo e com a sociedade do modo geral. Os resultados dessa pesquisa e essa articulação que a gente celebra hoje aqui nesse encontro é alguma coisa que eu acho que tem que servir como um parâmetro para as universidades no futuro. É uma parceria extremamente importante para ambas as partes, quer dizer, é um acordo de benefício mútuo. Então, a gente espera que tenhamos bastante sucesso. Isso seria um primeiro caminho de grande importância para a AMP e para a Universidade Federal do Paraná. Os inoculantes são fertilizantes biológicos e a pesquisa dentro da UFPR trabalha com bactérias que auxiliam em diversos cultivos. É algo muito simples, é um processo simples, é um processo de fermentação, é semelhante ao que faz, por exemplo, a indústria de produtos lácteos ou a indústria de cerveja. Então, nós já pegamos um micro-organismo de interesse e multiplicamos isso largamente, de forma tal a que o produtor tenha acesso a esse produto para usar na sua lavoura. Sobretudo, isso demonstra o protagonismo que a pesquisa tem dentro das universidades públicas. Essa dimensão de criar alternativas novas, tecnologias novas, e transferir essas tecnologias para a sociedade é alguma coisa que praticamente a universidade é protagonista no caso brasileiro. E isso reafirma essa centralidade que nós temos que ter em qualquer projeto do país. Os certificados e a compilação das apresentações da CIEP, a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, já estão disponíveis. O evento, realizado em outubro, teve como tema a Universidade Pública como legado e projeto. Para conferir os trabalhos apresentados no evento e também imprimir o certificado, caso tenha participado, acesse o site ciep.ufpr.br barra 2018. Para marcar o Dia da Consciência Negra, a UFPR inaugurou uma placa em memória da primeira mulher a se formar em Engenharia Civil no Paraná. Conheça agora um pouco mais da incrível trajetória de Enedina Alves Marques. Quem sabe um dia estaremos à altura de Enedina Alves Marques, uma mulher que levou a vida na primeira pessoa. Protagonista do seu tempo, cabe agora à história revelar todas as suas façanhas. Que o diga a sua sobrinha, a dona Lisete, que de microfone em mãos, tomou as rédeas da conversa, assim como a tia, do mau machismo e o ambiente predominantemente racista da sua época. Era uma pessoa que trabalhava diuturnamente. Então, quando ela ia, se dedicava, teve problemas sérios, né, de racismo. Porque até hoje em dia, as pessoas, algumas, olham para a gente de modo diferente, até saber quem a gente é. Se você ainda não a conhece, a placa em sua homenagem, que foi inaugurada no hall do prédio de administração do Centro Politécnico, explica um pouco da sua trajetória. Ela participou na construção de prédios que são hoje marcos para a cidade, como o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário. A placa também lembra que Enedina esteve à frente da construção da usina Capivari Cachoeira, com um túnel escavado na Serra do Mar. Enedina se formou em Engenharia Civil pela UFPR em 1945. A universidade é o lugar da produção do conhecimento, tem que ser o lugar da qualidade, mas ela também tem que ser o lugar da inclusão e tem que ser o lugar da cidadania. A figura da Enedina, ela tem esse valor simbólico na medida em que ela foi pioneira, tanto como mulher, como engenheira negra. A primeira engenheira negra do Brasil. Pensar nisso nos anos 40 é alguma coisa que talvez o nosso momento, que ainda é um momento de luta e de resistência com relação a tantos desafios da inclusão, mas talvez esse nosso momento não consiga alcançar essa dificuldade. Curitibana, nascida em 1913, mulher e negra, foi criada na casa dos patrões de sua mãe, o que lhe deu a chance de estudar em boas escolas. Trabalhou como professora no interior e prestou serviços domésticos. Enedina faleceu em 1981, aos 68 anos, sem deixar descendentes. Hoje, ela é um símbolo da consciência negra. Eu acho que a Enedina é um marco hoje da consciência negra. Foi uma mulher notável. E quando a Assembleia Legislativa do Paraná e quando o nosso consulado prestou homenagem a ela, nós detalhamos a vida dela. Uma engenheira lutadora, competente, com uma capacidade impressionante e com uma memória de cálculo notável. O nosso cenário é um cenário em que os direitos não são adquiridos de uma vez por todas, em que os retrocessos estão sempre no horizonte. E a Enedina é um exemplo e uma inspiração para que eles, como a Universidade Pública, devem sempre se manter na trincheira pela inclusão, pela diversidade, pelas políticas afirmativas. O enriquecimento da nossa cultura, o fortalecimento da nossa identidade, ir além significa termos variedade, termos diversidade, aceitarmos o diferente, convivermos harmoniosamente com esse diferente, sempre acreditando que cabe a nós, dentro de uma universidade, construirmos um mundo melhor. A placa recém-inaugurada será agora um marco para quem passa pelo prédio da administração no Centro Politécnico. Ela ficará ali para lembrar e inspirar quem passa a tentar um dia estar à altura de Enedina Alves Marques. Em época de promoções de produtos impulsionados pelo mundo digital, é comum realizar a compra de um livro através da internet. Mas, apesar de tudo ter se tornado digital, os cebos ainda são ótimas formas para se ter acesso a um bom livro a um preço acessível. A reportagem é de Luiz Fernando Ranes, estudante de Comunicação Social e também participante do projeto Agência Escola UFPR. Livros infantis, romances e dramas estão entre os vários gêneros que despertam nossa curiosidade para o mundo da leitura. Apesar do índice de leitores ainda ser discreto, a venda de livros vem crescendo. É o que aponta a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada a cada quatro anos pelo Instituto Pró-Livro. A senhora tem o hábito de ler? Hum, não. Você tem o hábito de ler regularmente? Tenho. Você lê quantos livros mais ou menos por ano? Ah, com dois filhos está mais difícil, mas uns três, quatro. Bom, eu realmente não sou muito chegado à leitura. O que eu tenho lá em casa são uns quatro, cinco, mas eu não sou muito chegado em leitura. Você tem o hábito de ler regularmente? Sim. Inclusive, eu estou lendo desde os americanos no momento. Não estou com ele aqui agora, mas estou lendo. Segundo dados do último levantamento realizado em 2016, dos quase 5 mil entrevistados, 44% afirmam comprar livros nas grandes livrarias, enquanto apenas oito preferem comprar nos cebos. A pesquisa também apontou que 15% das pessoas ouvidas preferem comprar livros pela internet, mas se engana quem pensa que apenas livros novos podem ser encontrados por lá. No ar, desde 2005, o site Estante Virtual é uma plataforma voltada para a venda de livros usados. Títulos antigos e raros podem ser facilmente encontrados pela ferramenta, que possui cerca de 2 mil vendedores cadastrados por todo o Brasil. No Paraná, dos mais de 100 vendedores credenciados, 54 estão em Curitiba. É lógico que a virtual é uma tendência agora, né? Todo mundo quer comprar os negócios em casa, ninguém quer sair de casa, e não ia ser diferente com o livro. Então, é uma comodidade para quem está lá em casa, está no computador, vê lá o livro que procura. Pela virtual sai aí de 80, 100 livros por dia. Mesmo com acesso facilitado pela internet, há quem frequente os cebos por puro prazer. É o caso de Ana, que mora em Londrina, e sempre que vem a Curitiba faz questão de conferir as novidades dos cebos, que ainda resistem às grandes livrarias e métodos de venda online. Eu leio online, tipo, tenho Kindle, continuo comprando livraria, só que tipo, o cebo eu acho que é uma coisa assim que ainda chama extensão. Tipo, tem muita coisa que a gente não vê em livraria, que é livro antigo, livro raro, que às vezes está esgotado, que então, ainda eu acho que traz nas pessoas, é gostoso, tipo, passar o dia olhando. Com preços baixos e um acervo de muitos exemplares, os cebos têm papel fundamental no estímulo à leitura, um hábito simples, capaz de divertir e ensinar. O pessoal tem aquele conceito de cebo é um livro velho, já caindo nas folhas, então agora que está mudando isso, o pessoal está vendo que não, que a realidade é outra, que também você tem um livro limpinho, em perfeitas condições. Então, eu acredito que com o tempo isso melhore, até porque o preço é... chega a ser um terço do preço da livraria, livros muito bons. Então, já não é desculpa mais que não dá para ler, porque o livro é caro. Com o final do ano se aproximando, os finais de semana se tornam ainda mais especiais e cheios de coisas legais para fazer. Confira agora algumas dicas que separamos na nossa agenda cultural. A Orquestra Filarmônica da UFPR realiza suas últimas apresentações do ano com o concerto Ao Destino Meu Cântico, dedicado a grandes obras do romantismo alemão. As apresentações acontecem na sexta e no sábado, às oito da noite, no Teatro da Reitoria. A entrada é gratuita. Cinema ao ar livre. Nesse fim de semana, o Sesc Passo da Liberdade realiza uma sessão do projeto Cinema na Praça. Com a projeção do filme, chega de Fio Fio em Telão, na Praça Generoso Marques. A sessão acontece às oito da noite e ainda se estende para o próximo final de semana com mais dois filmes. O evento é de graça. E os eventos de Natal já começaram. Nessa semana, começa a Feira Especial de Natal na Praça Santos Andrade e na Praça Osório. Ali, o visitante encontra artesanatos e produtos natalinos, além de diversas opções de comidas típicas de diversos países. A feira funciona de segunda a sábado, das 10h da manhã às 10h da noite e no domingo, das 2h da tarde às 7h da noite e vai até o dia 22 de dezembro. Esta edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.